Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no GTA Online para poder falar um pouco sobre esse carro novo que foi adicionado na Legendary Motorsport, que é uma réplica da Mercedes-Benz SLR Stilling Moss lá de 2009 e também vamos conferir a nova concessionária de carros que foi adicionada aqui no GTA Online. Então bora para o vídeo depois da vinheta. Na vida real, esse Mercedes-Benz foi o último ato de parceria com a McLaren que era uma releitura clássica, moderna, daquele carro de competição da Mercedes-Benz dos anos 50. Então você vê que aqui no jogo, eles tentaram reproduzir exatamente a mesma vibe daquele carro na vida real. Inclusive ele tinha um motor V8 Supercharger com 650 cavalos na vida real e aqui eu fiz uma tunagem nele, inspirado é claro no modelo da vida real. Então ele está com algumas modificações para ficar o mais parecido possível com aquele carro enquanto no quesito performance ele está tunado no máximo. Ou seja, nós temos aqui um carro de competição. Foi um dos carros mais extravagantes adicionado nessa DLC de verão e nós vamos conferir agora toda a performance do carro, como que ele se comporta. Esteticamente, ele é um carro muito bonito, muito chamativo. Realmente essa proposta diferentona do carro foi muito bem aplicada nesse jogo aqui. As réplicas dos carros aqui do GTA Online estão ficando cada vez mais parecidas com os carros da vida real. E isso é legal, porque você vê que nós temos carros cada vez mais detalhes, com detalhes mais fiéis aos carros da vida real. Isso é muito interessante. Eu achei a estabilidade do carro muito boa. Ele é um carro extremamente rápido nas acelerações, nas retomadas. Nesse caso eu coloquei escapamento lateral. Vocês podem ver que ele está com o escapamento ali do lado da caixa de rodas, imitando o carro da vida real. Ou seja, vale sim os mais de 2 milhões que eles pedem por esse carro. Não só pela estética, mas também pela performance. E você pode fazer diversos outros tipos de tunagem com esse carro também. Inclusive, deixar ele bem chunado. Se você quiser, tem muito jogador que gosta de carro chunado, bem estilo carnavalesco. Eu já gosto de tunagens mais inspiradas com carros da vida real, mais conservadoras. Mas vamos agora conferir a Luxury Autos, que é a nova concessionária de carros que foi adicionada aqui no jogo. Estava fechada até então e hoje parece que abriram. Decidiram abrir ali com dois carros de luxo. Aqui eu pensei que fosse ter uma porta de entrada, mas parece que não. Parece que está fechado. A única forma de visualizar os carros é indo ali na vitrine. Aí você tem aqui a opção de examinar o veículo e comprar ele. Aqui nós temos um carro que é réplica da LaFerrari, na vida real. Não é um carro novo, é um carro já bem antigo, que foi adicionado em vários anos atrás aqui no jogo. E do lado nós temos um carro novo, que veio nessa DLC, que é o Audi e-tron. Temos a opção de examinar e a opção de comprar. Nada muito elaborado, inclusive eu achei que ficou bem fraquinho essa parte das concessionárias. Se for só isso mesmo, eu não gostei muito. Mas deixa sua opinião aí nos comentários, o que você achou dessa atualização. Por enquanto é isso galera, vou finalizando esse vídeo por aqui então com a minha Mercedona. Muito obrigado a todos, tudo de bom pra vocês, valeu, falou!